Eu pedi ao governo vindo na conta na metade de ano, mais ou menos, de uma situação financeira, mirando o que o parlamento também assumiu a sua responsabilidade de controlar a parte financeira. E dia aqui, agora, entregar uma moção de nossa coalição, encabeçada para a minha pessoa, na onda dia 4 de setembro, entregar uma moção com a peticão para, naturalmente, que é meta para ajudar a desparpar a placa do governo. Aqui está a moção de enquadro de um programa que se chama ArcGIS, aqui está uma plataforma de diferentes departamentos, por que eles trazem uma única unidade, um programa para o departamento, e o departamento não há aqui para o uso de gênero de diferentes níveis de informação, níveis de data. Para que o âmbito tenha essa aqui, uma moção importante, para que eu tenha trabalhado para agilizar, dor com um departamento e outro departamento de governo, que eu tenha trabalhado com o trabalho similar ao outro, mas cada um está se separado. Com um programa assim, eu vou fazer um conjunto, uma plataforma, uma não somente, vou evitar de sacar mais placas, tem mais gastos do governo, senão vou agilizar, vou fazer o trabalho mais eficiente, mais eficaz, para ver que um outro gênero tenha informação, isso é uma forma de compartilhar informação com o outro, entre departamentos. A reunião que tomou lugar, semana passada, na onda, em Arges, a Binharruba, e não adunam apresentação, para sobre o ano passado, e diferentes departamentos, tem o programa aqui, mas está com outro, para pôr, pôr, mais departamentos, não somente departamentos de governo, mas instâncias de governo também, vamos unir no mês, na rede de plataforma de cooperação aqui. E o programa Arges está um sistema geográfico, na uma, por exemplo, me lembro de tempo de CBA, mas a como se conhece, uma coisa que não se põe, país Aruba digital em cartão, isso aqui está para ver o projeto de censo, mas é assim útil para ver que, uma vez que Aruba digital, e vou ter uma informação, vou ter uma unir, não somente CBA sua informação, com a adresa e negocia, e vou ter uma informação, mas vou ter um link, com, por exemplo, um cadastro, um cadastro, quando se for da janela, vou ter uma informação de doa, de um hospital, umMenuza, para o planeta, para o seitar, para o Rio Sáquio, para o Anguá, para o horário, vou ter uma informação de web, vou ter uma informação de elmar, e até, por exemplo, um rampo no rosto, um problema de evacuação, um momento de que se planeasse, agora algo suceder, O que é importante é que ainda tem um departamento que também usa a informação assim, que também está se trabalhando com o software, que ainda os diferentes departamentos estão no mesmo momento. Na forma aqui, para o Paísa Aruba, o safe placador de UNI tem a plataforma aqui, e nós estamos muito contentos de o WAC, que o governo toma o passo no time, não somente o desejo, mas no caso aqui o governo escuta, o WAC é metá-lo e lógicamente para ajudar o governo, e não é como executar isso aqui.